O programa Bom Dia Ministro desta sexta-feira recebeu Marcelo Crivella da Pesca e Aquicultura. O ministro falou sobre o Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal. Nós temos o nosso satélite, os barcos legais são controlados por satélite, todos eles têm um emissor de sinal. E nós contamos com esses barcos legalizados através de um 0800 para serem nossa presença, nossos olhos nas nossas águas. Os mais prejudicados são eles, portanto serão os maiores interessados em que nós possamos ter uma fiscalização. Agora, nós vamos ter também incursões da Marinha. Vamos fazer acordos também com os países. A reforma aquária é o que a presidenta Dilma tem em mente, quando lançou o Plano Safra, quando fez a desoneração e agora, quando de maneira genial, estabeleceu padrões para que a agricultura nacional seja de baixo impacto e assim ela possa dar acesso a todos os brasileiros que queiram produzir peixe.